Música O sol forte e a temperatura amena foram as condições meteorológicas para o voo de estreia do KC-390 no exercício Culminating. Duas decolagens, voos de cerca de 45 minutos para cumprir um circuito de reconhecimento no espaço aéreo de Alexandria, em Louisiana, nos Estados Unidos. O objetivo foi ambientar a tripulação sobre os procedimentos locais de operação para as aeronaves. A gente teve a oportunidade de fazer todos os procedimentos simulados, de lançamento de paraquedistas. Tudo aconteceu de acordo com o planejado, tudo aconteceu conforme o nosso treinamento. Durante o voo de familiarização, um treinamento foi fundamental. Os procedimentos que serão realizados pelos mestres de salto durante o lançamento dos paraquedistas. Então foi simulado o trabalho de porta dos auxiliares mestres de salto, que são responsáveis por fazer a checagem, a emissão dos comandos iniciais e a expressão dos saltadores, bem como o cadenciamento deles por ocasião da saída da aeronave, que é o que vai ser feito no dia do assalto aéreo terrestre. Certamente é uma expectativa muito grande. Nós tivemos a oportunidade de participar da campanha do KC em Anápolis no final do ano, que era visando justamente esse ajuste fino para a operação agora aqui da Cuminate.